Sejam todos bem-vindos ao Elipse Webinar. Nós vamos falar neste Webinar sobre Driver Modbus, algumas configurações avançadas. Eu me chamo Cesar Lumiatti Teixeira e vou estar acompanhando vocês neste nosso evento. Nosso evento tem início agora às 10h, se estendendo até às 11h30 ou até nós terminarmos o nosso assunto. Certo, pessoal? Eu trabalho há quase 8 anos na Elipse e sou responsável pelos treinamentos na área de automação da Elipse. Todos os treinamentos envolvendo os drivers, envolvendo a Elipse E3, Elipse Escada e afins. Então sou responsável pelos treinamentos e vou estar acompanhando vocês neste evento de hoje. Certo, pessoal? Antes de nós darmos prosseguimento aqui, uma informação referente à ferramenta que vocês estão utilizando. Essa ferramenta GoToWebinar tem algumas características e uma é que o microfone de todos vem bloqueado. Por default, para que nós podemos ter uma organização no treinamento, todos têm o microfone bloqueado. E para vocês fazerem o uso do microfone, vocês precisam levantar aquele símbolo de uma mão que está aparecendo para vocês. Vocês clicam ali, é habilitado para mim, então eu libero o microfone para vocês. Tá certo? Então assim que vai funcionar o nosso treinamento. Sempre que vocês precisarem falar, vocês cliquem em símbolo de uma mão. Tá certo? Por exemplo, o Lúcio agora está com o símbolo da mão clicado. Não sei se ele quer falar, mas vou habilitar o microfone para ele agora, para nós fazermos um teste. Lúcio? Ela é mais teste, Lúcio? Ok. Então tá, aqueles que quiserem fazer pergunta ao longo do treinamento, utilizem esse recurso ou usem o chat. Vocês podem fazer pergunta, vocês vão ver que a pergunta vai aparecer ali para mim. E eu posso então repetir para todos a pergunta de vocês. Certo? Antes de darmos o segmento aqui, Maurício levantou a mão também. Vamos ver se você quer falar alguma coisa. Ok, Maurício. Então tá bom. Ok, pessoal. Então vamos dar o início aqui ao nosso evento. E ao longo do treinamento, vocês provavelmente vão ter dúvidas, vocês escrevam a dúvida de vocês. Vai ter um espaço para perguntas. Nesse espaço aí vamos tentar responder as perguntas de vocês. Obviamente eu não sei tudo sobre o Modbus. Certo? Mas eu sei o suficiente aqui para passar alguma coisa para vocês. Tá certo? Bom, nosso foco vai ser o driver Modbus. O driver Modbus da Elipse. Algumas configurações que nós não vemos no treinamento. Nos treinamentos da Elipse. Nós vamos falar aqui. Certo? Então qual vai ser o nosso conteúdo deste treinamento? Ou deste webinar. Nós vamos falar um pouco da definição do Modbus. Porque para nós vermos algumas configurações do driver. Nós vamos precisar entender um pouquinho como é que funciona o Modbus. Então os tipos de Modbus que existem. As funções existentes no Modbus. A estrutura do frame. Então o que é enviado para o E3. O que é lido do E3. Ou o Elipse Escada. Ou o Elipse Power. Aí depois nós entramos na configuração do driver Modbus. Nós vamos ver a aba Modbus. Vamos falar do Modbus Simulator antes. Que é um simulador Modbus que nós vamos utilizar para os testes aqui. Certo? E depois nós vamos falar das abas do driver. As abas Operations, Modbus e Gensoy. E os tipos de dados definidos pelo usuário. Então nós podemos ter dados que nós fomos criando. Nós também vamos falar das configurações de tags. A configuração numérica. Que é a que nós falamos nos treinamentos. E a configuração de string. Que ela existe a partir da última versão do driver Modbus. Que é a versão 3.1.29. E nós vamos falar também rapidamente sobre um SOI genérico. Que é a leitura em vez de nós lermos os dados propriamente. Nós vamos ler eventos. Então vamos criar eventos. E aí tem que mexer no CLP. Tem que mexer no E3. Ou no Escada. Ou no Power. Para nós conseguirmos fazer essa leitura de eventos. Certo? Que não por poolings. Ok? Bom. Modbus pessoal. Modbus é um protocolo de comunicação. Que foi desenvolvido pela Modcom. E lá em 79. Então faz bastante tempo já que o driver. Que o protocolo foi desenvolvido. Certo? Hoje ele é um padrão aberto. E é mantido pela organização Modbus. Com o site modbus.org. Então todos podem ter acesso a esse site. Tem informações específicas do protocolo. Então muito do que a gente vai mostrar para vocês aqui. Nós retiramos lá do modbus.org. Então o protocolo é baseado em mensagens de comando e resposta. Nós vamos ver que ele trabalha com a ideia de mestre e escravo. Então o mestre vai fazer as perguntas. E o escravo vai responder. E ele então está posicionado na camada. Do nível 7 do modelo OZ. Que é a camada de aplicação. Então como eu falei para vocês. Ela é baseada em mestre e escravo. Onde sempre o mestre pede as informações para os equipamentos escravos. Certo? Cada escravo então ele vai ter um número que vai identificar ele na rede. Então o mestre precisa dizer o seguinte. Eu quero perguntar para tal equipamento. E é esse número Modbus. Que nós vamos utilizar para fazer essa leitura. Então a variação de valores para esses equipamentos. É de 1 a 247. Isso numa rede 485. Nós temos equipamentos. Podemos ter vários equipamentos empilhados. Obviamente que se nós empilharmos muitos equipamentos. Nós vamos perder performance. Certo? E 0. Quando o mestre manda uma informação com o endereço 0. Significa que vai para todos os equipamentos. Broadcast. Vai para todos os equipamentos. Ok? Bom. Quais são os tipos de Modbus que existem? Inclusive o protocolo. O driver, perdão. Da Ellipse. Suporta esses tipos. Nós temos o Modbus RTU. Que é o modo padrão para uso de comunicação via serial. Então o que ele faz? Ele monta um dado utilizando um código binário. E inclui CRC de 16 bits. O CRC é o controle de erro. Que o protocolo Modbus vai ter. Também via serial. Nós podemos utilizar o Modbus ASCII 2. Que ao invés de usarmos conexão via bits. Vamos usar via conexão via códigos em ASCII 2. Certo? Ele vai mandar isso nesse formato. Não é tão comum. Que nem o Modbus RTU. Praticamente vocês vão encontrar no mercado. Praticamente é Modbus RTU. Ou. Se for via Ethernet. Via comunicação via TCP IP. Vocês vão utilizar. Perdão. O Modbus TCP. Então esse protocolo Modbus TCP. Ele não tem CRC. Que nem o Modbus RTU. Que é o normal de comunicação serial. Só que o que acontece? Perdão. Desculpa. No Modbus TCP. Ele vai ter então um campo de verificação de transição. Então se tiver valores. Pedidos do mestre. Vai ter que ter um número para a resposta do escravo. E vai ter que bater essa verificação de transição. Então isso nós vamos ver também. Mais adiante. Como é que funciona isso. Certo? Então isso pode gerar alguns problemas. Por quê? Porque é possível usar o Modbus RTU. Encapsulado em Ethernet. Só que o Modbus RTU. Não tem esse controle de transação. E aí nós podemos ter problemas. Então não é recomendável. Utilizar o protocolo Modbus RTU. Encapsulado em Ethernet. Certo? Então o meu equipamento. Ele é serial. Ele tem o Modbus RTU. E eu estou com o conversor serial Ethernet. Certo? Esse é o problema. Se eu tenho o conversor serial Ethernet. Que não seja Modbus. Que seja só o conversor serial Ethernet. Ele vai mandar para o supervisório. O Modbus RTU. E nós podemos ter problemas. Mais adiante. Mas mais adiante. Nós vamos falar mais detalhado sobre isso. Tá certo? Sobre essa verificação de transação. Que o Modbus TCP faz. E o RTU não faz. Tá bom? E o Modbus TCP não vai ter o CRC. Como eu falei antes. Bom. Vamos falar um pouco das funções Modbus. Existem algumas funções de leitura. E funções de escrita. Então as funções de leitura. São que o driver suporta também. São essas aqui. O Modbus ou o protocolo tem mais. Funções de leitura e escrita. Mas a que o driver suporta. São essas aqui. Então função de leitura de bit. Certo? Então eu quero ler um bit. Isso. De um coil status. Então eu uso a função 1. Eu quero leitura de bit. Mas aí não é de coil status. É de input status. Eu utilizo o 2. 3. Para leitura de words. De holding register. Mas também serve para leituras de inteiros. Leitura de double words. De inteiro 32. Ele serve também. Essa função de 3 aqui. A função 4. Para ler. Não holding register. Holding register é como se fosse memórias. E o input register. Então seria as entradas. Lá do teu equipamento. Então usa a função 4. A função 7. É a leitura de status. E a função 20. Leitura de registro de arquivo. Certo? Funções de escrita. Então agora funções de escrita. A função 5. É escrita num bit. Eu quero forçar uma saída. Esse for single coil. Nós utilizamos o 5. Eu quero escrever numa word simples. Nós utilizamos a 6. Quero escrever. Em bits. Mas vou forçar múltiplos coils. Utilizo a 15. E a 16. Vou escrever. Em uma word. Ou double word. Ou inteiro. Eu uso o 16. E o 21. É escrito num registro de um arquivo. São essas as funções do modbus. Isso aqui é extremamente importante. Quando nós formos configurar o driver. Por que é importante? Porque nós vamos precisar dizer qual leitura. Qual tipo de leitura. E qual tipo de escrita eu vou utilizar. Essa minha variável. Ela é holding register. Ela é coil status. Ela é input status. Que tipo de variável é essa? E nós vamos precisar usar essas funções aqui. Todas essas informações aqui. Estão no manual do driver. Então essas funções modbus. Que não é da elipse. Essa função modbus. É do protocolo modbus. Estão também disponíveis no manual do driver. Que podem ser acessados tranquilamente. Para utilizar isso. O Rubens está perguntando. Essas funções são os n's? Isso. É o parâmetro n2. A gente vai configurar. O parâmetro n2. De acordo com essas funções. A gente não coloca esses valores. Nos parâmetros n's. Certo Rubens? Mas nós vamos utilizar ele para configurar o parâmetro n2. Vamos ver mais adiante isso aí. Certo? Ok. Então dando sequência aqui. Tem um detalhezinho no driver. Quando nós utilizamos essas funções. Porque o que acontece? Cada tipo de dado. Pode até ter. Pode ter até 9.999 operandos ou variáveis. Então por exemplo. O coil. Ele está registrado nesses valores de 0. De 1. Até 9.999. Para os inputs. É de 10.001 a 19.999. E assim vai. Então o holding hash. Por exemplo. Que é o último. De 40.001 a 49.999. Quando nós formos configurar os parâmetros n. Exatamente como o Rubens estava falando. Que seria o endereço da variável aqui. Nós não precisamos colocar. Por exemplo. O endereço 2. Que nem esse exemplo que eu coloquei aqui. 40.002. Que significa que a variável 2. De holding hash. Eu não preciso dizer. 40.002. Lá dentro do E3. Eu só digo 2. Porque já está configurado. Como o holding hash. Eu já sei. Que então significa. Que é no endereço 40.000. Porque o holding hash. Sempre vai ser nesse endereço. 40.001 a 49.999. O padrão modbus. O protocolo modbus. Definiu isso. E o driver segue esse protocolo. Então eu não preciso dizer. 40.002. Eu só digo 2. Mesma coisa aqui. Se eu for ler input hash. Então. Então o endereço. 32.222. No driver. Quando nós formos ler a variável. 32.222. Nós só dizemos. 2.222. Porque o 30.000. Eu já sei que é do tipo input hash. Certo. Isso aqui vai ser o parâmetro N4. Mais adiante. Que nós vamos ver. O pessoal que já conhece um pouquinho mais. É o parâmetro N4. Que nós configuramos. Tá certo. Então. Eu vou lembrar vocês. Quando a gente chegar na parte de configuração. Eu vou lembrar disso. Certo. Para vocês. Bom. Como é que funciona a arquitetura do modbus. Então. Eu falei para vocês. Que o modbus. Ele trabalha com a ideia de mestre e escravo. Então. Normalmente. O E3. Ou o elipse escada. Ou o elipse power. Que tiver o driver modbus. Vai ser o mestre dessa comunicação modbus. Certo. Tanto que o nome do driver. Que nós utilizamos. Mais comum utilizar com o modbus. E é o que nós vamos utilizar nesse webinar aqui. É modbus master. RTU. Asc. Asc. Que são os três tipos de modbus. Que nós vamos ter. Certo. E os equipamentos. Os CLPs. Os medidores. Os controladores. Vão ser os escravos. E cada escravo vai ter um ID. Vai ter um número. Certo. Esse número. Esse número então aqui. Desculpa. Esse número aqui. É o número que eu vou identificar. Qual é o equipamento. Certo. Então. Como é que funciona. O envio de pedido do mestre. Para o equipamento escravo. Então. O mestre vai fazer o pedido do escravo. E vai fazer isso via o protocolo. Então. Para isso. Ele tem que montar um frame. Que nós chamamos de frame modbus. Essa parte aqui. Vai ser importante também. Para nós configurarmos. Algumas coisas no driver depois. Então. A primeira coisa que. Vai ter nesse frame. É. Qual é o equipamento. Que eu vou utilizar. Qual é o equipamento. Que eu vou comunicar. Então. Aí nós chamamos de ID. Que é o parâmetro N1. Lá do E3. Do driver. Que nós vamos configurar. Então. O ID do equipamento. Esse equipamento. É o ID1. O ID2. Até o 247. Como nós vimos antes. Depois. Que função modbus. Eu vou utilizar. Então. Eu vou fazer uma leitura. Eu vou fazer uma escrita. O que eu vou fazer. Então. Nós temos a função modbus. Lembra que vai. Então. As funções de leitura. E as funções de escrita. Por exemplo. Eu quero ler um holding register. Eu escrevo 3. Eu quero escrever no holding register. Eu escrevo 16. Certo. São as funções. Modbus. Que nós vamos utilizar aqui. Depois. É um conjunto de 2 bytes. Que representa o endereço inicial da memória. Então. É o parâmetro N4. Lá nas configurações do driver. Então. Qual o endereço. Eu já sei qual é o equipamento. Já sei qual é o tipo de variável. Que eu vou ler. Mas qual o endereço. Nesse tipo de variável. É isso que vai trabalhar ali. E depois. Qual o tamanho. Quantos dados. Eu vou requisitar disso. Por exemplo. Que se for. Se eu utilizar a função 3. Que é a leitura de holding register. Eu posso ter tanto variáveis do tipo inteiro. Do tipo word. Do tipo double word. Então se for double word. Por exemplo. Que informações eu vou ter. Quero ler essas informações. Então. Está ali. E depois. Se for a comunicação via. RTU. Eu vou ter CRC. É praticamente igual. Na parte de comunicação. Via Modbus TCP. Só que a única diferença é que. No Modbus TCP. Eu não tenho CRC. Porém. Eu tenho campo de verificação. Depois eu vou gerar para vocês. Um log. Da comunicação. Para vocês verem. O que é o CRC. Perdão. O campo de verificação. E aí vocês perceberem. Que pode realmente ter problema. No Modbus RTU. Encapsulado. Em TCP. Então essa. É a. São as funções. Modbus. E o frame Modbus. De pedido. Do equipamento. Beleza. O equipamento. Então. Ele recebeu a informação. Sabe que é com ele. Que ele precisa responder. E o que é que ele vai responder. Para o equipamento. Para. Perdão. Para o driver. O que é que ele vai responder para o driver. Bom. Ele vai dizer de novo. Bom. Sou eu. Então vai ter o ID. Está confirmando que é ele. Certo. Porque em uma rede. Eu posso ter vários equipamentos. E o E3. E o Elipsis K. Ou o Supervisor em questão. Precisa saber com quem. Quem está mandando a resposta. Depois. A função. Que foi utilizada para ele também. Um contador. Que indica a quantidade de bytes. De todos os valores recebidos. O valor em si. Certo. Qual o valor que ele está retornando. E o CRC. Para confirmar. Que foi daquele equipamento mesmo. Que não tem nenhum erro. Certo. Se for Modbus TCP. Sem o CRC. E com o campo de verificação. E o resto é igual. Certo. Eu estou mostrando esses dois tipos. Que são os mais comuns. Nós não vamos falar no protocolo ASC. Aqui. No Modbus ASC2. Justamente porque. O que realmente são utilizados. São esses dois. Modbus RTU. E Modbus TCP. O Fabrício está perguntando. E se esse valor de retorno. For um double. De 4 bytes. Como fica o valor da resposta. Bom. O que acontece. O valor da resposta. Vai variar. De acordo com o que for retornado. Então. Por exemplo. Se for uma double. Ele vai retornar valores. De acordo com o double. Se for uma. Uma. Uma word. Vai ser de acordo com a word. Então. Vai ter mais dados. Ou menos dados. Dentro desse valor. Certo. Então. Aqui está dizendo 2 bytes. Porque o 16 bits. É como se fosse word. Aqui no caso. Se for double word. Vão ser 4 bytes. Certo. É bem. Bem. O que você falou mesmo. Fabrício. Certo. Aqui vão ser 4 bytes. Porque eu estou com o double word. Tá bom. Bom. Vamos mostrar aqui. Como é que ficaria. Então. A informação. Com valores. Certo. Então. Eu tenho meu modbus. Master. E ele fez o seguinte pedido. Ele escreveu lá. O tx. A informação. O pedido dele. Diz ali. 020300A00104A408. Isso foi o que ele pediu. Certo. A primeira coisa que nós temos aqui. É. Lembrando. Que ele está dizendo. Qual é o slave ID. Então. Qual é o equipamento que eu preciso conectar. Então. Eu sei que é o equipamento 2. Então. Nessa rede. Esse equipamento 2. Que ele está pedindo a informação. Depois. Qual a função modbus. Que ele vai utilizar. Nesse caso. É a função 3. Que é uma leitura de words. Ou double words inteiros. Então. Holding Register. Que começa no 4x aqui. Que significa que é o endereço 40 mil. Tá bom. Depois. O endereço que eu vou utilizar. Qual endereço. Eu sei que é Holden Hatch. Mas que endereço que eu vou acessar. Bom. 00AH. Significa que é 10 em decimal. Sempre esses valores aqui. No envio do pedido. Vai ser feito em hexadecimal. Então. A em hexadecimal. É igual a 10 em decimal. Certo. Depois quantos registros eu vou querer ler desse equipamento. Porque quantos registros. Eu posso ler a variável 1 e a variável 2 juntos. Então. No caso estou pedindo só um registro. Certo. E depois o CRC. Ok. O equipamento entendeu o que é com ele. Que ele está precisando saber qual é o valor. Da variável 10. Do tipo Holden Registro. E aí ele vai responder. Para o modbus. E o que ele vai responder. Ele vai dar no NRX. Que o Slave ID. É ele mesmo. É o 2. Que ele está retornando. Depois a função de leitura. The words. Ou seja. A função 3. E a quantidade de bytes. Que ele está retornando. Certo. Porque ele está lendo. É uma word mesmo. Então. Quantos bytes ele vai retornar. E aí. É o número de bytes. Então. Aqui. Que nem a pergunta do Fabrício. Se fosse em mais. Ele estaria retornando 4 aqui. E aqui. Em vez de. 4 caracteres. Aqui nós teríamos. 8 caracteres. Né. Nesse valor lido. E depois. O CRC. Tá certo. Então. Essa é a estrutura. Dos. Frames de. De. TX e RX modbus. Se vocês olharem depois. No. No. No log. Do driver. Que vocês tem. Que vocês fizerem teste. Vocês vão ver que é exatamente isso. Que é. Dessa maneira que eu funciono. Tá. O Rubi está perguntando. Esse endereço aparece depois no log. Isso como eu estava falando. Exatamente essa estrutura. É o que vocês vão ter no log depois. Tá. Bom. Vamos dar sequência aqui. Agora. Eu posso definir. O. PDU. Que nós chamamos. Que é o. Protocol Data Unit. Que que é isso. Ele define unidade. De dados simples. Que se mantém inalterado. Nos diversos modos do protocolo. E nas diversas camadas de comunicação. Em resumo. Vamos pegar aqui. O pacote inteiro. Que a gente tinha aqui. A gente dividiu de alguma maneira. Primeiro. Qual o endereço. E a verificação de erro. Então. São essas pontas. Isso é chamado de. ADU. Application Data Unit. Que é tudo. Certo. Agora. O PDU. É a parte central. Que é o código da função. Né. Que é aquele. 3, 16, 1, 5. Né. E os dados. Quantos dados. Eu vou poder. Acessar. Numa. No único. No único frame. Certo. No padrão. Modbus. É o máximo. De 253. Então. Se eu olhar aqui. Uma tabelinha. Eu consigo ver. Que. Eu consigo fazer. Leitura de múltiplos. Registro. Usando. 3. A função. 3. 16. De até 125. Registro. Em uma única. Em uma única. Leitura. Daquela variável. Então. Eu posso fazer o seguinte. Eu quero ler. 125 registros. Começando em uma. Ele vai ler. Variável 1. Até 125. Que são de 16 bits. Então. 125 registros. Isso aqui é importante. Quando a gente for fazer. Quando nós vamos fazer. A leitura. Por exemplo. De blocos. Eu quero criar um bloco. Qual o tamanho do bloco. Máximo. Que eu posso ter. Não sei se você já perguntou isso. Qual o tamanho máximo. Do bloco. Eu posso ter. Dentro desse driver. É exatamente. Esse é o limite. 125 elementos. Dentro do bloco. Para leituras. De variável. Do tipo. Holding Registers. Ou Input Registers. Certo. Se for escrita. 123. Se for leitura. De múltiplos bits. 2.000 bits. Ou seja. 2.000 elementos. Dentro do bloco. E assim vai. Essa tabelinha. Aqui. Também. Ela está disponível. No manual do driver. Então. Vocês têm acesso a isso. Também. Então. Quantos registros. Eu posso ter. Certo. Não. Lembrando agora. Essa tabelinha. Não está disponível. No manual do driver. Essa tabelinha. Está disponível. Em um artigo. No KB. Que fala exatamente. Sobre isso. Certo. Ok. Dando sequência aqui. Então. Essa parte. É importante. Para saber. Qual o tamanho. Do bloco. Que eu posso utilizar. Certo. O Wagner está perguntando. Se será fornecida. A apresentação. Dos slides. Wagner. Infelizmente. Nós não. Não passamos. Essa apresentação. Dos slides. Tá. Mas esse vídeo. Vai ficar. Disponível. No canal do YouTube. Então. Está sendo gravado o vídeo. E vocês podem. Depois. Ter acesso. A todas as informações. No canal. De vídeos do YouTube. Então. Não preciso decorar. Tudo isso aqui. Depois. Vocês podem. Rever lá. Com calma. Todo esse treinamento. Também. Tá bom. Bom. Vamos falar um pouquinho. Do simulador agora. Para nós. Conseguimos entrar. Dentro do. Do driver. E poder fazer. Algumas simulações. Então. O simulador. Modbus. Da Elipse. Né. Esse aqui. É o da Elipse. Mas existem outros. No mercado. Que são gratuitos. Alguns são pagos. Mas. Se ele. Ele reproduz. O protocolo. Modbus. É como se tivesse. Um equipamento. Mesmo. Certo. E eu vou mostrar para vocês. Que ele funciona. Como se fosse. Um equipamento. Então. Nesse. Nesse simulador. Modbus. É o site da Elipse. Na área de downloads. Ou vocês tem acesso. Ao simulador. Nós temos. Dois tipos de leituras. Dois tipos de dados. A serem lidos. Os coils. Que são. Variáveis. Do tipo. Leitura 1. E escrita 15. Então. Read coil status. E force multiple coils. Então. Esse padrão. Modbus. Aqui. De funções de leitura. E escrita. Para as coils. E para os. Registres. Aqui. Serão os. Holding registers. Né. Nós temos. A opção de leitura. Em 13. Escrita 16. Certo. Né. São essas funções. Que esse simulador suporta. Existem outros simuladores. Que suportam outras funções. Certo. Mas esse em específico. Suporta essas duas. Esse simulador. Ele consegue simular. Até 10 equipamentos. Em modo demo. Certo. A única coisa. Que vai variar nele. É a porta inicial dele. Né. A porta TCP. Todos eles. Vão ter o mesmo. Endereço. Modbus. Todo mundo. Vai ser um. Só que a porta TCP. Deles. Vai ser diferente. Significa que vai precisar. De um driver. Para cada. Para cada. Simulador. Vamos dizer. Que a gente for criar. Tá bom. Bom. E ele tem a opção. De ser. Modbus. Modbus RTU. Ou Modbus. TCP. Deixa eu mostrar isso. Para vocês. O simulador. Modbus. Delipse. Está aqui. Que é esse simulador. Modbus. Simulator. Demo. Ele é. Como eu falei para vocês. É baixado do site. Delipse. Na área de downloads. Ele é bem simples de utilizar. Não tem muito mistério nele. É. Praticamente dá um start nele só. Então está aqui. Tem o simulador. Ele diz. É Modbus. TCP. Ou é Modbus. RTU. Qual é a porta que eu vou utilizar. Quantos equipamentos eu vou utilizar. Certo. Quantas variáveis eu vou utilizar também. E dá o start. Se pegar o valor padrão. Já vou conseguir fazer a comunicação. E ele está aí. Gerando dados para serem comunicados. O status dele está dizendo que ele está esperando. Está esperando. A informação do mestre. Requisições do mestre. Certo. Eu posso gerar valores randômicos aqui. Ele vai gerar valores sozinhos. Ou eu mesmo posso configurar valores aqui. Está bom. Eu mesmo insiro valores. Aqui são variáveis binárias. Então é on off. Aqui são valores do tipo. Word de 0 a 65.535. Mas o protocolo lê double words. Como eu falei. O que ele vai ler double words? Ele vai ler. Se eu ler uma double word. Ele vai ler a variável 1. E a variável 2. Porque cada uma dessas é word. Certo. Quero ler o double words. Ler as duas juntas. Então esse é o simulador modbus. Bem simples. Como eu falei para vocês. Para fazer os testes que eu vou fazer aqui. Eu só vou apertar start. Não vou fazer mais nenhuma configuração nele. Está bom. Ok. Bom. Configuração do driver agora. Chegamos na parte do driver. Aquela parte inicial. Vai ser importante agora. Para algumas configurações específicas aqui. Certo. Nós temos três tipos de abas no modbus. Que é a própria abba modbus. Operations e gensois. Isso aqui é específico para o modbus. Depois nós temos cinco abas genéricas na configuração do driver. Que são abas como o nome está dizendo mesmo genéricas. Que todos os drivers da elipse possuem. Então o que é a aba setup, serial, ethernet, modem e hash. Na setup nós configuramos qual meio físico nós vamos utilizar. Se é serial, ethernet, modem e hash. Eu não vou dar muita ênfase nestas abas aqui pessoal. Que isso aqui é uma coisa que nós vimos nos treinamentos da elipse. Então nós não vamos falar aqui. Nós vamos falar mais dessas abas específicas do protocolo modbus. Que é a modbus, operations e gensoi. Certo. Bom, deixa eu ir lá no E3 agora. Que nós vamos utilizar o E3. Mas poderia ser o elipse escada. Por isso é o elipse power. A configuração que eu vou fazer é de acordo com o driver. Então as abas que eu falei para vocês. São essas as abas do driver aqui. Eu já inseri o driver aqui no E3. Essa configuração mais básica aqui. Eu não vou falar nesse nosso evento. Então eu tenho a aba modbus, operations e gensoi. E como eu falei, a aba setup, serial, ethernet, modem e hash são abas genéricas. Bom, o que eu posso configurar na aba modbus? Isso que eu vou mostrar para vocês. Certo? Deixa eu voltar lá na minha apresentação. E na minha apresentação eu estou falando primeiro dos parâmetros. Mas vamos ir para a aba modbus aqui. Só um minuto. Tá. Vai ser mais interessante eu falar primeiro das parametrizações. Como configurar elas. E do que depois eu falar dessas abas aqui. Então a primeira coisa eu vou falar das tags. Aqui como inserir as tags. E o tipo de forma que a gente insere as tags. Temos dois tipos. Que é a configuração numérica. E depois a parametrização por string. Deixa eu voltar aqui no meu slide. Para explicar um pouquinho melhor. Que vai ser mais fácil de entender assim. Bom. Parâmetros N's. Se eu olhar no meu E3 aqui. Ou no SCADA também. Tanto faz. Ou no Power. Tanto faz. Nós vamos ter os parâmetros N's. De um. Dois. Três. E quatro. Cada tag que eu for inserindo aqui. Vou precisar configurar os parâmetros N's. Ou B's. Na verdade. Tem os B's também. Esse é o padrão. Do driver. Praticamente sempre foi assim. Atualmente. Na última versão do driver. Existe uma nova configuração. Que nós podemos fazer por string. Que nós vamos falar aqui também. Dessa nova configuração. Essa nova configuração. Acaba perdendo um pouco de performance. Que nós vamos ver. Nós vamos falar um pouquinho. Sobre super blocos. Né. E nessa configuração por string. Acaba não tendo esse super blocos. Talvez ela é um pouquinho mais fácil. De configurar. Mas ela é mais. Vamos dizer assim. Vai ser mais lenta. Do que as demais. Do que a outra configuração. Numérica. Então. Eu tenho que configurar esses parâmetros N's. Indicando valores aqui. Para definir que tipo de variável é. E que equipamento eu vou acessar. E qual variável. Eu vou acessar também. Então. Voltando a minha apresentação ali. N1. Ou B1. Significa qual é o endereço do equipamento escravo. Certo. Então. Qual é o endereço do equipamento escravo na rede. O N2. É o código da operação. Certo. Esse código da operação aqui. Eu vou falar para vocês. Mas em resumo. Ela vai precisar das funções modbus. Né. Se a função de leitura é A1. É A3. É A5. Qual a função de leitura. E escrita também. Parâmetros adicionais. Eles existem. Normalmente a gente deixa em 0. Esse N3. Mas em alguns casos. A gente deixa. Faz algumas configurações. Que nós vamos falar mais adiante. E o N4. É o endereço. Ou B4. É o endereço da variável específica. Então tá. N1 pessoal. Como eu estava falando para vocês. O N1. É o endereço do equipamento. Então. É esse slave ID ali. Qual é o endereço do equipamento que eu vou acessar. Tá. N2. É o código da operação. Vocês vão ver que no driver. Ele tem essa aba modbus. Operations. Ela tem as funções de leitura. Read and write. E o tipo de dado que eu vou ler. E aí vai ter o operando. Isso aqui é o valor padrão. Sempre vem assim o driver modbus. Nós podemos depois adicionar. Nós podemos editar. Uma dessas. Ou adicionar uma outra. Não tem nenhuma dessas portadas. Por exemplo. No simulador. Tem uma função que não está suportada. Pelo valor padrão. Que já vem pré-configurado no driver. Certo. Daí nós teríamos que colocar mais um. Tá. Então. Em resumo. É esses valores aqui que eu coloco o N2. Eu quero ler uma variável do tipo word. Então eu coloco 1. Né. Porque está usando a função 3.16. Holding register. Né. Ah. Mas se fosse input register word. Bom. E não é essa 1 aqui. Porque nem tem ela disponível aqui. Porque teria que ser 4. No read. E 15. No write. Certo. No caso aqui do simulador. Seria essa primeira aqui. Então eu vou usar no N2. 1. Também. O N3. Como eu falei. Nós temos 4 situações que nós usamos. Mas nesse primeiro caso. Nós não vamos mexer no N3. Deixar em 0. E o N4. É o endereço da variável. Então eu tenho o meu simulador aqui. E esse simulador tem alguns endereços. Então quais os endereços que nós temos? Bom. Ele vai. Tem 30 variáveis. Então ele vai de 1 até 30. E aqui está o endereço. Se eu quero ler a primeira variável. Eu tenho que colocar lá no N4. 1. Se for do tipo coil. Se for do tipo holding register aqui. Que eu quero ler esse valor. 59.025. Tem que colocar o endereço 1. Se eu quero ler esse 31.514. Eu coloco o 5. Na verdade. Como eu falei antes para vocês. O endereço original é. No primeiro aqui por exemplo. 40.001. Mas no driver. Nós vamos colocar somente 1. Porque nós já estamos definindo o tipo dele. Que é holding register. Nesse aqui o endereço seria certinho. Porque ele vai de 00 a 9999. Que são as coils. Então não precisaria remover nada. Mas nos outros sim. Bom. Vamos ver isso funcionando aqui. Então aqui. Eu tenho o meu simulador Madbus. E eu disse para vocês. Que independente do número de equipamentos que tiverem aqui. De simuladores que tiverem aqui. Vão ser todos com endereço 1. Esse é o padrão desse simulador. Então o N1 sempre vai ser 1 para esse simulador. Certo. O N2 é o tipo de função. Eu vou ler por exemplo. Esse valor 456 aqui. Então eu sei que. Olhando o meu Madbus aqui. As configurações. Eu quero ler o operando 1. Que é a função 316. Do tipo word. Então. Já sei que aqui o endereço do N1 é 1. O N2 é 1 também. O N3 eu falei para vocês. Que eu vou deixar em 0. E o N4 é o endereço da variável. Que eu quero acessar. Se eu quero acessar. Vamos acessar essa 2 aqui. 29, 0, 90. Quero ler essa aqui. Então vou usar 2. Se eu mandar ler agora. Ativar a comunicação aqui dentro do E3. Ele vai ler o valor. 29, 0, 90. Eu escrevo um valor diferente aqui no meu simulador. 1, 2, 3 por exemplo. E ele vai para lá. 1, 2, 3. Vamos olhar o log dessa comunicação que eu fiz. Eu li o valor 29, 90. E 1, 2, 3. Para vocês lembrarem um pouco daquela estrutura de TX e RX. Eu acho que está habilitado o log aqui. Vamos ver. O log está habilitado. Então ele gravou a informação ali. Então na pasta E-logs. Na raiz C. Tem ali o arquivo de log do Modbus. Então dá toda a configuração que tem nele. Que a porta foi a 502. O endereço Ethernet qual foi. Então toda essa parte eu já pulei. Que é uma parte mais básica. Então nós vamos ver aqui. O que importa para nós nesse momento é o TX e RX. Vamos ver se a gente lembra disso aí. Certo? Do Modbus. Então ali nós temos o TX e o RX. Então aqui no TX. Como eu estou utilizando o Modbus TCP. Toda essa primeira parte aqui. Que é aquele campo de transição. Transação. Então ele mandou uma informação. Tem esse campo de transação. Certo? E ele diz o seguinte. Eu quero ler do endereço 1. Do slave ID 1. Do equipamento 1. Usando a função 3. Isso que ele está dizendo aqui. Qual o endereço que ele foi utilizado? O endereço. 0, 0. E o tamanho 1. E aí ele respondeu. Dizendo o seguinte. Ok. No endereço 1. A função 2. O tamanho 2. Eu li o valor 0A. Que significa 10. Ah, isso aqui é anterior. Isso aqui não foi o que eu li agora. Eu estava vendo que o endereço está diferente. Vamos ver. Ah, sim. Mais para baixo. Porque isso aqui foi da outra leitura que deve ter sido feito. Ah, agora sim. Ok. Agora a gente tem ali. O endereço 1. Certo? E o valor DCR de tamanho aqui, né? Então aqui nós temos agora quantas variáveis eu tenho e o valor que ele retorna para mim. Certo? Se a gente for ver isso aqui em hexadecimal, vai dar o valor em decimal 29,090. O campo de transação é exatamente esse valor aqui. Olha só. Está vendo aqui que primeiro é 0,0. Esses dois primeiros aqui são 0,0. E depois é 0,1. Ó, 0,1 aqui. No próximo, 0,2. A cada leitura que ele faz, ele incrementa esse valor. No Modbus RTU não tem isso. E pode estar acontecendo o seguinte. Ele mandar o pedido do 0,3 e pode vir um frame atrasado do 0,4 e ele não sabe porque ele não tem essa informação. E ele te dá uma informação errada. Tá? Então a gente tem que cuidar disso, né? Evitar sempre que puder utilizar o Modbus RTU encapsulado em Modbus em TCP, perdão. Não em Modbus TCP. Mas encapsulado em internet. A não ser que vocês convertam também o protocolo. Existem alguns conversores que não convertem só serial e internet. Converte o próprio protocolo, o Modbus. Então existem alguns conversores do mercado que fazem isso. Aí não tem problema. Aí vai funcionar normalmente. O problema é eu só converter o meio físico. Só converter de serial para a internet. Aí ele não converte o protocolo e perde essa função de campo de transação. E pode se perder em algum caso de data em out. Em algum caso de erro. Certo? Então está aí. Agora eu passei para o valor 1, 2, 3. Ele retorna um valor diferente aqui de 1, 2, 3. Certo? Vamos pegar aqui uma calculadora. 1, 2, 3. Em decimal, 1, 2, 3. Em hexadecimal é 7B. O 29, 0, 90. Vamos botar lá. 29, 0, 90. Em hexadecimal. É aquele valor. 71, a 2. Certo? Então ele está retornando exatamente isso. E aqui no log nós conseguimos ver isso. Certo, pessoal? Vamos ver. Aqui tem uma pergunta do Alan. Só é possível inserir as variáveis na mão? As variáveis não podem ser inseridas através de algum CSV. CSV quer dizer, né? Ou TXT? Sim, é possível fazer isso. Existe o E3, no caso. Permite no driver fazer a importação. ou exportação de um arquivo CSV. Aí você pode criar lá no Excel e importar isso depois. Não tem problema. Mas claro que vai ter que ter o padrão do driver. As colunas específicas. Tá? Vamos ver mais perguntas aqui. O Denis, há algum jeito de monitorar esse log no Elipse Escada? Não, é a mesma coisa. Elipse Escada e o E3, o log é o mesmo. Porque é o log do driver, não é do supervisório. O log do Escada é exatamente igual ao log do E3. No caso do driver. Certo, Denis? Ok. Dando sequência aqui. Vamos voltar aqui na apresentação. E falar do outro tipo de parametrização. Existe uma parametrização que existe na versão, a partir da versão 3.129 do driver Modbus, que é a última versão do driver. Se vocês acessarem o site da Elipse agora, vocês podem baixar essa última versão, que já tem essa parametrização por string. As versões anteriores não possuem isso, é só daquele formato numérico que vocês podem utilizar. Então, vamos lá. Como é que funciona isso? Na parametrização por string, nós não utilizamos os parâmetros n. Nós deixamos todos eles em zero. O que nós vamos configurar são os parâmetros, as colunas, perdão, dispositivo e item. São essas as colunas aqui que nós vamos configurar. Ou seja, é uma outra forma de fazer a mesma coisa. É uma segunda forma de fazer a mesma coisa, e não utilizar os parâmetros n, sem utilizar dispositivo e item. Então, como é que funciona? Antes, o pessoal já estava falando de Elipse Escada, esse método de parametrização por string não funciona no Elipse Escada. No Elipse Escada, tem que utilizar os parâmetros n. Certo? Bom, como é que funciona nele? Primeira coisa, tem que configurar o dispositivo. No dispositivo, nós configuramos o Slave ID, seguido de dois pontos. Então, esse valor vai de 1 a 255. Então, 1, 2 pontos, 101, 2 pontos, 22 pontos. Então, no dispositivo, nós colocamos o valor do Slave ID, que é a mesma coisa do parâmetro n1. Nós colocamos aqui. Certo? Pulei 1. Já no item, nós configuramos as demais informações, que é o tipo de dado, o endereço que nós vamos utilizar, se é uma double, se é um inteiro, todas aquelas configurações. Então, nós colocamos aqui, espaço para endereçamento, qual o endereço, o tipo de dado, tamanho do tipo de dado, se é uma word, se é uma double word, e assim por diante. Então, aqui também eu posso fazer o seguinte, no próprio item, e deixar o dispositivo zerado, eu posso colocar o Slave ID, dois pontos, e aí o espaço para endereçamento, endereço, e assim por diante. Bom, para explicar um pouquinho melhor, aqui nós temos o espaço para endereçamento. O que significa isso? Nós temos um mnemônico aqui, que identifica o que é holding registry. Se eu colocar HR, eu sei que é holding registry. Se eu colocar SHR, é o single holding registry. Se eu colocar coil, é CL. Single coil é SCL, e assim vai embora. Está certo? Bom, vamos ver como funciona. Então, se eu tenho o dispositivo em um, e o HR em um, significa que, eu estou fazendo leitura escrita de holding registry, das funções 316, porque é da 316, porque é holding registry, e está HR. do endereço 1 do equipamento, então, o dispositivo está em 1, é o endereço 1 do slave ID, e 1 também da variável, então, HR1. Então, 1, dois pontos, HR1. É a mesma coisa que eu tivesse configurado nos parâmetros N aqui. 1, 1, 0, 1. É a mesma coisa. Bom, é a configuração que eu fiz anteriormente ali. Certo? Outro caso, aqui eu deixo o dispositivo vazio, então, o dispositivo aqui, o campo dispositivo está vazio, e o item está configurado com todas as informações. Então, aqui eu tenho, o slave ID em 3, ou seja, o equipamento que eu estou lendo é o 3, do tipo holding raster também, e a variável que eu estou lendo é a 12. Certo? O Edson está perguntando aqui, a cada alteração do valor do parâmetro, cria um novo registro no log? Sim. A cada alteração, cada pedido, olha a varredura aqui, tem até nessa figurinha aqui, tem a varredura, 1 segundo, que é 1000 milissegundos. A cada 1 segundo, ele tem um TX e RX. Isso, porque eu tenho só uma variável, se eu tivesse mais variáveis, é o número de variáveis que eu tenho, é o número de TX e RX que eu vou ter também. Então, pessoal, o log, isso aí já é uma coisa que a gente sempre fala em treinamento também, mas eu vou aproveitar e falar agora, logs de driver só são habilitados caso vocês queiram fazer algum teste, ou caso vocês queiram verificar algum erro. Não se deixe log habilitado sempre, porque ele vai gerar muitos valores. Eu só com um ali já gerou uma quantidade de logs ali, de linhas, né? Agora imagina uma aplicação com 50 mil variáveis, vai gerar muitas informações. Certo? Ok. Então, aqui tem mais um exemplo, agora utilizando em hexadecimal. Então, aqui, eu tenho esse HF aqui, E comercial HF, que indica esse, E comercial HHA, que indica que é um valor em hexadecimal. Então, leitura escrita de UCOE com função 1 e 15, do endereço 15, ou seja, F em hexadecimal, com slave ID em 4, especificando no campo item. Então, eu fiz as duas informações, lendo a mesma informação. Então, 4, a variável 4, do equipamento 4, CL, que é um coil, função 1 e 15, E comercial H, significa que é hexadecimal, F, que é a mesma coisa que colocar em 15 em decimal. É uma outra possibilidade que a configuração por string permite. Está certo? Ok. Dando sequência aqui, nós vimos como configurar, utilizando os parâmetros numéricos, e utilizando os parâmetros por string. Agora, nós vamos ver como fazer a configuração das abas. Agora, algo mais específico. Até agora, nós não vimos muita coisa nova. Talvez agora a gente vai ver coisas novas. Talvez vimos na parte de configuração, e de taxa de transação, de frames, algumas coisas novas ali. Então, a primeira coisa que nós vamos falar agora, é da aba Modbus. Vamos detalhar todos esses itens aqui, o que significa cada um desses itens, cada um desses campos, desses option buttons, checkbox, o que faz cada um desses itens. Está certo? Então, vamos lá. Na aba Modbus, eu tenho essa opção de protocol options. E aí, eu tenho a primeira coisa ali, Modbus Mode. Então, aqui eu defino, se é Modbus RTU, se é Modbus ASCII, ou se é Modbus TCP. É isso que eu faço. Então, se eu for no meu E3 aqui, e na aba Modbus, eu defino, é Modbus RTU, ASCII ou TCP. O Luiz está perguntando, existe alguma vantagem de processamento em utilizar o endereçamento por string? Não, não existe nenhuma vantagem em processamento. Na verdade, até existe desvantagem. Depois, mais adiante, eu vou mostrar para vocês, acho que é a próxima informação, que a gente vai falar de PDU aqui, que eu vou mostrar para vocês, que existe uma desvantagem, porque o driver do Modbus, ele trabalha com a ideia de super blocos. Mas, vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho dele, tá Luiz? Bom, voltando lá na apresentação. Então, Modbus, Mode, serve exatamente para isso, para definir qual tipo. Bom, já vamos falar dele agora mesmo, que é o Custom, Custom Mais Max PDU Size, que é o tamanho máximo do PDU. Não lembro se vocês lembram o que é PDU, mas, olha, o PDU é isso aqui, lembra que eu estava falando antes? Que é esse tamanho aqui, com código da função mais dados. Tamanho, código da função mais dados. O que significa isso? Significa que é, quantos registros ao mesmo tempo, eu vou fazer a requisição em um TX, e vou receber a resposta no mesmo RX. Isso, pessoal, obviamente vai facilitar, e vai dar uma maior performance, quanto mais equipamentos, quanto mais informações, a gente lê, num frame só, mais rápido vai ficar a comunicação. Certo? Então, deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, que aqui, se eu quero ler, por exemplo, variáveis do tipo holding register, eu posso ter até 125 registros, num mesmo frame. São 250 bytes. Certo? Deixa eu mostrar isso para vocês entenderem. Então, imagina que eu tenho aqui, essa minha tag, deixa eu ir lá nos logs, deletar aquele log lá, para a gente ter um log limpo. eu vou mostrar isso para vocês no log. Então, eu vou criar aqui um bloco, em vez de uma tag, vou criar um bloco de comunicação, com um tamanho 10 aqui, 10 variáveis. eu vou ler o valor 1, equipamento 1, o tipo de dado é holding register, e vou começar no endereço 1. Certo? Se eu ver aqui no meu simulador, ele vai ler então, da variável 1, até a variável 10. É isso que ele está dizendo. Certo? Eu criei um bloco com 10 elementos, então, para ler da variável 1, 4, 5, 6, até a variável 10. Para facilitar a minha leitura aqui, eu vou botar aqui assim, 1, 2, 3, até o 10. Certo? Então, se eu mandar comunicar agora, ele vai ter que mostrar aqui, na parte de valor, os valores 1, 2, até o 10, para cada um dos elementos. É isso que ele está fazendo. Opa, o 10, mudei o valor? Ah, o 10 eu não tinha apertado, enter aqui, né? Bom, agora eu apertei entre, e ele carregou o 10. Ok. Isso foi a comunicação que eu fiz. Se eu for olhar meu log agora, o TX e o RX aumentaram agora, o tamanho. Não, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está lendo, num único TX e RX, todos os valores. Por causa do PDU. Qual o tamanho máximo de valores, valores que eu vou poder ler, se é do tipo holding register, 125. Ou seja, eu posso ter um bloco de até 125 elementos, utilizando a função 3, que está aqui, a função 3. Certo? E aí, ele tem o seguinte, a cada 2 bytes, ele dá o valor. Então, 01, 02, 3, 4, 5, 6, até o 10, né? Mas o 10 eu tinha configurado errado, não tinha apertado enter, ele ia aparecer o valor 5.000, não, 58.691, que é esse E543. Vamos confirmar se é isso mesmo? em hexa, E543. Em decimal, é o 58.691. Está certo? Bom, mas olha o que acontece, vou deletar esse, 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 esse log de novo aqui, e vou fazer diferente, não vou usar um bloco, eu vou usar um tag normal. Criar 10 desses tags, e vou ler as mesmas variáveis. Opa! Opa! Bom, se eu mandar ativar a comunicação, como são tags individuais, qual é a ideia? A ideia é ele ler um por vez, né? Essa é a ideia, então é um tx para esse, e um rx para esse, um tx para esse, um rx para esse, que é diferente do bloco, tu manda tudo junto. Mas olha o que vai acontecer, quando eu fizer a leitura assim, que são valores individuais, ou seja, eu quero a requisição individual, daquele valor. Então, ele lê o valor de 1 até 10, né? Se eu for ver o log agora, ele ainda assim, leu tudo de uma vez, mandou um tx para todo mundo, e um rx para todo mundo. ele disse, eu quero ler 10 variáveis, 0 a em x são 10, é 10 em decimal, né? Quero ler 10 variáveis, ele leu as 10 variáveis. Então, por que ele fez isso, pessoal, sendo que eu não utilizei bloco? Porque o E3, perdão, o driver, ele tem no E3 uma função de super blocos, ou seja, ele vai encapsular todos os tipos iguais em um único bloco, está escrito até aqui, super bloco, ele vai encapsular tudo em um bloco só, e vai pegar até o limite de PDU. O limite de PDU, configurado padrão, para as variáveis do tipo holding register, são 125 variáveis que eu consigo ler. Então, ele vai encapsular tudo para tornar a conexão mais rápida. Certo? Na configuração por string, isso não é aceito, isso é desbloqueado. Então, o super bloco não existe na configuração por string. Aí vai ler um por um. Certo? Então, essa é uma desvantagem em se utilizar a conexão, a configuração por string e não a numérica. No elipse escada, não existe configuração, não existe opção de super blocos. No driver, é possível desabilitar isso vindo na propriedade enable read grouping e colocando ela em false. Certo? Coloca em false. Aí tu vai ler valores individuais. Aí tu não vai ler um por um. Todos juntos. Certo? Vamos às perguntas aqui. Existe driver mod bus lay para elipse? Sim, existe. O equipamento pode ser o mestre e o elipse escada, power, o E3 pode ser escravo. Então, existe um driver para isso também. O Edson, então, compensa lermas vários bits montando um bloco? Economiza frames? Sim, economiza. Só que qual é a vantagem? Se eu tenho super blocos, não importa se é tag bloco ou tag normal. Ele vai fazer que tudo seja um único bloco. Tá? Bruno, para leitura de blocos com endereços que não estão em sequência, como deve ser realizado? Bom, se não está na sequência, ele não faz super blocos. tem nenhum bloco normal de comunicação, tem que ser sequenciais. Os tags devem ser declarados na sequência para que façam o super bloco? Sim, é isso aí. Tem que ser sequenciais. então, isso é uma coisa já se considerar no momento de criar o ladder lá, os blocos lá dentro do CLP. Quando for fazer o programa lá no CLP, já é interessante já fazer em sequência, porque vai fazer com que a performance da comunicação seja melhor. Certo? É bem significativo até a performance utilizando super blocos. Ou blocos normais, né? Lá no escada, por exemplo. aí tu cria blocos normais para fazer isso aí. Tá certo? Bom, dando sequência aqui, que nós estamos falando da parte de PDU, né? Então, esse valor, ele pode ser aumentado ou diminuído. De acordo com aquela configuração lá do IPDU. Então, o valor que eu coloco aqui, 253 bytes, que é o máximo de PDU, é o que ele diz ali, o máximo de PDU é para esses valores de 53. Beleza. Mas se eu colocar menos, eu quero que tenha menos valores em um único TX. Aí tu pode diminuir aquele valor ali. Certo? O Alexandro aqui perguntando, mas quando eu fizer um bloco e usar a configuração em string, a leitura será em mega bloco? Não, quando tu faz um bloco, aí não importa se for por string ou numérica, né? Ou desabilitado, ou super bloco, se tu faz um bloco, ele lê tudo em um bloco só, né? Certo? Agora, se tu usa na configuração normal e tem blocos pequenos, mas sequenciais, dois blocos diferentes, ele vai juntar tudo em um só. Como se fosse um grande bloco. Então não é todos os tags num único bloco, é até aquele limite, né? Que tá aqui, se for variáveis tipo holding registry, 125. Chegou 126, é o novo frame. Tá? Ok. Bom, próxima opção, enable CMS addressing. O que é isso? Isso é pra ser usado pra equipamentos que suportem o protocolo telebus. Então é bem específico isso aqui. O que ele vai fazer, pessoal? Ele vai fazer que os endereços modbus, o slave ID, mudem de 1 a 247 pra 255 a 65.535. É isso que ele vai fazer. Então, em resumo, é o seguinte. O padrão do modbus é o endereço de 1, o endereço escravo, né? De 1 a 247. Quando eu utilizo essa opção, enable CMS addressing, ele vai mudar o slave ID e vai suportar equipamentos que tem endereços superiores ao 247 que seriam do 255 a 65.535. É isso que essa opção faz. Tá? Bom, outra opção. Essa aqui é o offset do driver, né? Então ele tem duas opções, que é o offset começando em 1 ou começando, que é o padrão, é o marcado já, ou começando em 0. Então como é que funciona isso, né? A regra geral, como eu disse aqui, é a primeira opção, é o endereço em 1. Então, imagina que eu tenho essa, eu configuro assim o meu driver e eu tenho o meu simulador aqui. Então eu configurei lá, com o data is addressed from 1, ou seja, começando o offset em 1. Eu quero ler a variável 1. Quem é que eu vou ler nesse caso? Eu vou ler a primeira variável que tem o valor 45. por isso, isso estando com ele em 1. Agora, se eu tenho ele em 0, qual é a variável que eu vou ler se eu coloco no N4 1? Eu vou ler a segunda variável. Porque a primeira, o endereço sair seria 0 no N4. Certo? Essa é a característica desse exemplo de offset aqui. Fabrício, mas o protocolo modbus em si não suporta mais de 127 nós e o enable CMS funciona com mais 127 nós. É, aí que está. Por isso que tem que ser específico para aquele protocolo telebus. Tá, Fabrício? Então, não é para qualquer equipamento que utiliza modbus. Tem que ser com aquele específico. Telebus. Certo? Se não, realmente não vai suportar. Tá? Ok. Bom, aqui, pessoal, tranquilo, né? Então, é só se ele começa em 0, que significa que o endereço 1 vai ser o 0, o 2 vai ser o 1 e assim por diante. Então, essa é a característica que ele tem ali. Tá? Default Slave Address. O que é esse Default Slave Address? Diz ali o texto, esse recurso permite configurar o endereço padrão de escravos. Então, eu só tenho equipamento, eu não quero configurar toda vez o número do equipamento. Já tem, eu já sei que é o equipamento 10, equipamento 1, equipamento 2, certo? Que é o parâmetro N1 ou B1. Então, eu já sei que o endereço é aquele ali, então eu não quero fazer essa configuração. Então, a gente utiliza esse Default Slave Address, marca essa opção Use Default Address e bota o valor padrão. Aí eu deixo em 0 lá, ou o valor que estiver lá não importa, o valor que estiver lá, ele vai sempre pegar esse valor daqui. Certo? É isso que ele está dizendo. Não, o endereço é sempre esse. Não importa qual for, vai ser sempre esse. Tá? Ok. Agora, essa configuração aqui, desse Error Handling Options, é bem específica para quando nós formos utilizar Modbus RTU em TCP. Então, é uma forma de amenizar o problema que a gente pode ter. Então, nessa primeira opção aqui, que é o Error Silence on Error, diz o seguinte, se essa opção estiver habilitada após cada erro de comunicação, o driver permanece em loop, recebendo dados até que ocorra um timeout. Isso limpo de canal de recepção e impede que ocorram problemas em futuras comunicações devido à recepção de bytes atrasados que ainda estejam trafegando no momento do erro e que possam ser confundidos com uma resposta de novo comando. Lembra que eu mostrei para vocês lá que tem o TX ou RX ele tem o endereço de campo de transação lá? Ah, esse é do 1. Ah, beleza. Agora, se vir atrasado, alguma coisa do tipo, perde a comunicação. Então, essa opção, ela limpa o canal, ela ajuda a limpar o canal de comunicação. Bom, e a próxima opção que é essa Reconnect After Time Out é mais uma opção para isso. Então, ele diz ali, como essa opção é habilitada, após qualquer erro de time out na recepção de frames do equipamento, o drive promove a desconexão e a reconexão da camada física. Essa desconexão e reconexão de camada física é o suficiente para limpar o canal. Então, alguma mensagem que o mestre tiver pedido e o escravo quiser responder já vai ser zerada. Porque parou a comunicação de time out, então zera tudo. o equipamento vai ter que pedir de novo para o escravo responder. Então, ela serve justamente para evitar esses maiores problemas que temos aqui. Mas, como o texto mesmo diz aqui, recomenda-se fortemente que não sejam utilizados os modos Modbus, RTU, ou ASCII, em meio Ethernet, TCP. Então, estou dando bastante ênfase nisso, pessoal. Mas, de novo, a não ser que vocês tenham conversor normalmente, a não ser que vocês tenham conversor de meio físico e protocolo. Aí sim, é Modbus, RTU para Modbus, TCP. Aí você não tem esse problema, não precisa nem se incomodar com isso aqui. Certo? Fábio está falando aqui, Telebus e Modbus são protocolos diferentes? Qual é a forma, qual é a norma do protocolo Telebus? Bom, o Telebus foi criado para suportar mais equipamentos, né? Nota que vai de 255 a 65.535, né? Então, ele é uma adaptação do Modbus, certo Fábio? É uma adaptação. E aí, esse driver acaba suportando isso aí também. Ok, vamos na aba Operations agora, vamos entender um pouquinho melhor. Bom, antes do anel aqui, se o escravo for TCP nativo, sem conversor, não tem problema, certo? Sim, aí não é problema, porque aí você está conversando via TCP. Se você tem um equipamento que tem um IP, vamos dizer assim, conectado na internet, aí é Modbus TCP puro, né? É TCP de um lado, TCP do outro. O problema é quando tem um conversor. Eu tenho 232 no equipamento conectado na internet que lá tem o meu conversor que vai jogar para o meu E3, para o meu escada, para o meu Power via internet. Esse que é o problema. tá? Agora, se é TCP todo mundo, não tem problema. Aí, aí o Modbus TCP puro tem aquela taxa de transação, não vai nem precisar configurar aquilo ali. Ok? Bom, vamos lá. Modbus Operations. Primeiro, vamos falar dessa parte de Operations aqui e o que faz para configurar ela, então. Como é que funciona isso aqui? Certo? Vamos lá. Nosso tempo está indo. Minha nossa. Vamos lá. Modbus Operations, pessoal. Então, opa, volta aqui. Então, aqui, como eu falei antes para vocês, define o que tipo de informação eu vou ler. se é uma Word do tipo holding register, se é uma Word do tipo input register e assim vai. E o que eu configuro aqui? O que eu vou falar agora é dessa parte à direita aqui, que são as edições ou adições de novos registros ou dos registros já existentes. Então, vamos lá. Se eu for inserir um novo, então esse 8 seria uma nova linha lá, e eu for escolher, por exemplo, a função 316 do tipo Word fazer a mesma coisa que já tem. Mas vamos lá. A primeira coisa é o número da operação. Ele vai sempre sendo incrementado de acordo com o que tem lá e é o parâmetro que eu coloco no N2 ou B2. Função de leitura. Beleza, é a 3, aquela que... Bom, 3 não, são várias opções de leitura e é de acordo com o protocolo. Então, que tipo de variável eu vou ler? Uso na função de leitura. Escrita a mesma coisa. Tipo. Bom, eu quero ler tipo Word, mas eu posso ler uma tipo Double Word. Nada me impede de ler um Double Word aqui. Eu vou ler duas variáveis. No caso do meu simulador, se eu escolher do tipo Double Word aqui e botar o endereço 1, eu vou ler o endereço 1 e o endereço 2 juntos. Certo? É isso que ele faz. Consigo ler mais de uma variável junto. E o tamanho ele vem meio que automático. Se eu escolho o Word, ele já entende que é 2 bytes. São 2 bytes e a minha Word aqui. Double Word são 4. E assim vai. isso é mais configurável quando nós vamos falar sobre strings. Tem quantos strings eu vou ler, quantos caracteres eu vou ler e BCD também. Agora o próximo, Swap Byte. O Swap Byte tem a função de inverter a ordem dos bytes 1 a 1. Então ele inverte. Então, por exemplo, se eu tenho um tipo de byte lido normalmente que é 254 com esses valores aqui. 1, 1 e o último em 0 com a opção Swap Byte ele inverte e fica 127. Então o que é mais significativo acaba sendo menos significativo e o mais significativo menos significativo. Então ele inverte esses valores aí e gera valores diferentes. Isso serve para quê? Porque alguns equipamentos ele manda a informação invertida. E aí aqui tu desinverte vamos dizer assim. Então é isso que acontece. Alguns equipamentos mandam invertido outros não. se mandam invertido eu tenho que dar um Swap Byte. Isso para valores para variáveis do tipo byte. Obviamente. Se for do tipo Word ou Double Word usa a opção Swap Word. Isso vai ser de acordo com o que tu configurar aqui no tipo de data. E a última opção aqui que eu tenho que é Use Bit Mask. O que esse cara faz? Ele habilita o mascaramento de bits de registradores através do parâmetro N3B3. Então com essa opção nós podemos ler bits individuais. Por exemplo se eu tenho o Int16 se eu uso o Bit Mask eu vou ler bits individuais. Como assim? Deixa eu mostrar isso para vocês. Vou lá e habilitei o Bit Mask do tipo Double Word. Está ali. Double Word não. Word. Aí nesse caso aqui até poderia ser byte. São 8 só tenho aqui. Então poderia ser o byte. mas no parâmetro N3 agora eu tenho que dizer quais variáveis dessa Double Word eu vou acessar. Cada tag vai ser uma variável da Double Word. Então 1 que é o equipamento escravo. 2 é o tipo de operando. Aqui está 1. O N3 qual bit da Word que eu vou acessar. E o endereço. O endereço é o primeiro byte. É a primeira Word. Então eu vou ler bits dessa Word 1. Certo? Está ali. Então tem esses dois valores. Em resumo eu vou ler esse valor 254 aqui que ele vai retornar isso aqui. Claro que aqui está um byte. Então ele retornou esse valor para mim. Certo? Eu não aconselho a usar esse Bit Mask aqui. Até porque na aplicação E3 isso no E3 no SCADA não vai fazer diferença. porque no SCADA vai contar cada uso de bit na aplicação acaba contando no número de licença que vai precisar. Já no E3 tem as propriedades do tag e aí pode pegar propriedades bit 00 até bit 32. Então eu não vejo vantagem porque aqui você vai utilizar muito mais tags do que se utilizar direto as propriedades do tag. Quando eu digo isso é o seguinte se eu for fazer uma associação em um desses tags aqui eu tenho as propriedades bit 00 isso tanto no E3 como no Power até bit 31. Então não tem vantagem se utilizar aqueles bits lá. Certo? o Luiz está perguntando aqui quando eu utilizo a função e uso bitmask na prática o driver realiza apenas uma pergunta para coletar o registro inteiro ou realiza uma pergunta para cada tag configurada. bom no E3 lembra que ele faz a leitura conjunta então ele vai ler individual mas num frame só certo Luiz? porque ele tem essa opção de leitura conjunta opa acho que eu voltei aqui vamos avançar então tá aqui ó o Modbus Operations seguindo eu tenho a opção de Import Configurations e Export Configurations o que significa isso? toda a configuração que eu fiz aqui na aba de Operations eu posso configurar e fazer com que o outro driver um outro equipamento que tem outro driver já carrega essa informação pronta então o que vai fazer? ele vai gerar um arquivo CSV certo? com a extensão IN ali perdão vai gerar um arquivo com a extensão IN e nós podemos importar isso depois então ele exporta lá pra esse arquivo IN com toda a configuração e depois pode importar quando for exportar isso ele vai te perguntar o seguinte tu quer exportar no novo formato com os tipos de string que é o mnemonics aquele ou tu quer exportar no formato numérico certo? se for exportar pro formato numérico é obrigatório opa volta é obrigatório nesse caso nas versões anteriores 2.0 as versões que não tem esse super super blocos não strings então tu precisa configurar aqui que é o mais comum de se utilizar esse formato antigo aqui aqui é o formato numérico ok bom além disso eu tenho a opção de show operations em tag browser o que essa opção ela faz? então notem que está aqui está desmarcado ele tem as operações de 1 a 7 então lendo word double word inteiro 1632 float bit bit lá no meu tag browser ele vai mostrar exatamente isso só que em formato do formato de 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 strings né então hr101 101 101 the word inteiro 1632 float e coils se eu marcar essa opção show operations in tag browser o que ele vai fazer? ele vai mostrar no formato numérico ele vai dizer cooperando 1 é tipo word notem que a configuração por string não utiliza esses operandos né não importa o que tiver aqui na aba de operandos ele não vai utilizar porque ele está utilizando aqueles mnemônicos ali então essa é a diferença deixa eu mostrar isso para vocês então aonde está essa informação? essa informação está aqui tag browser no tag browser ele está dizendo lá operando 1 operando 7 certo? são os operandos que eu tenho ali isso porque no meu equipamento perdão no meu driver está configurado para mostrar esses operandos se eu desmarco ele vai mostrar no formato de string ó formato de string certo? ok bom agora eu tenho a opção de user define types o que é isso? eu criar o tipo é um pouquinho diferente isso aqui é mais usado quando nós formos fazer a configuração do 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 o modbus não tem essa opção de leitura de eventos nós criamos uma alternativa para isso então é mais utilizada essa definição de tipos para isso então o que vai ser? se clica ali vai aparecer essa janela nessa janela tem alguns tipos já pré-configurados e aí tem uma estrutura para cada tipo que nós vamos criar normalmente nós não vamos criar um tipo novo nós vamos só incrementar os tipos já existentes é mais ou menos isso que se faz certo? nós podemos importar isso depois exportar para um outro local mas ele tem uma estrutura e essa estrutura que eu vou mostrar para vocês certo? vamos lá bom diz assim os tipos de dados definidos pelo usuário são estruturas definidas a partir de dados pré-definidos pelo driver permitindo ao usuário configurar tags blocos onde cada elemento pode ser um tipo de dado nativo diferente então já dá para ver que é um bloco é possível utilizar praticamente todos os tipos de dados pré-definidos pelo driver em sua estrutura ou seja que seriam os tipos de dados é inteiro é perdão é é é é o que eu vou ler né diz assim somente não são permitidos os tipos o seguinte tipo de dados bits dados de 8 bits dados de tamanho variável que é strings e bcd e dados de eventos associados a funções específicas de SOI o que que significa funções específicas de SOI a gente vai ver nesse treinamento o SOI genérico agora tem algumas configurações de SOI para equipamentos mesmo né tem equipamentos da Schneider tem equipamentos que já tem um SOI dentro dele e o driver implementa isso então para esses específicos nessa função aqui não vai ser utilizado só no SOI genérico tá então quais são os tipos que a gente tem a gente tem o tipo do tipo 1 aqui né que tem que faz leitura de um inteiro 16 de um word né faz leituras de valores diferentes de tipos diferentes perdão em cada um dos elementos o tipo 2 que lê variáveis de acordo com um time stamp específico e a 3 que é mais comum que a gente define qual é o endereço inicial das variáveis desse tipo aqui qual é o o o time stamp que eu vou utilizar a gente utiliza esse o TC 32 o o o o o o o o o time aqui quando nós fomos utilizar o a fomos utilizar o time stamp do equipamento e não do e3 ou do driver ou do escada seja né não é o equipamento do mestre é o time stamp do escravo certo isso é muito muito útil quando nós fomos fazer leitura de eventos porque tu pode fazer leitura de eventos de alguma coisa que já aconteceu algum tempinho então tu quer pegar a data e hora do que aconteceu não do que chegou pra ti certo então aí nós utilizamos essa opção essas duas opções são são não posso dizer são não são padrão essas opções podem ser descartadas essas opções próximas sim são as opções deselementos nesse caso que por exemplo estou configurando uma float uma variável tipo float e eu estou colocando um nome inicial pra esse elemento então VA B C esse nome é uma sugestão obviamente pode ser mudado isso aqui em vez de VA bota aqui tensão 1 tensão 2 seja lá seja o valor que for tá então como é que é a estrutura disso tem que ter esse texto struct o nome do tipo que a gente define certo a gente vai ver que ele pode ser ter só até 6 caracteres então o tipo de data que nós vamos utilizar e o endereço padrão são me fugiu a palavra agora mas é opcional isso essa palavra que eu queria usar é opcional esses timestamps e default tanto que está em colchetes ali e o tipo tem que colocar do lado e o nome do elemento que eu vou com o nome do elemento que eu vou utilizar do lado então eu vou utilizando isso até o número de elementos específicos que eu quero então vamos pegar aqui e vamos fazer uma estrutura padrão aqui nesse caso então o visual struct então palavra-chave em letra minúscula que indica a definição do tipo de dado então inicia com essa configuração e o tipo 4 ali é o nome que eu quiser mas ele tem que ter 6 caracteres o nome que eu quiser dar ali eu defini 4 porque seria um a mais do que já tem ali depois coloco as chaves para iniciar e terminar essa estrutura depois o timestamp que é opcional e aí tem os formatos jantime sptime utc64d utc32 que são formatos de data e hora no caso aqui vou escolher esse utc32 depois o endereço inicial da variável porque eu vou utilizar um bloco para isso qual é o endereço inicial? aqui seria o b4 tá o inicial mas obviamente depois eu posso mudar na aplicação esse é só uma sugestão de endereço inicial aqui no caso está em axa decimal 0x101 significa que bom aqui está 101 e eu botei 10 aqui né decimal 10 seria 16 101 eu não sei vamos ver aqui em axa decimal 101 em decimal seria o 257 nesse caso aqui depois os tipos de elementos os tipos de dados para cada elemento certo? então os tipos tem o nome do elemento então como eu disse antes não pode ser usados bits dados de 8 bits e tamanho variável que serão as strings e bcd tá então aqui um exemplo quero o word com o nome a inter16 com o nome b o the word com o nome c aí tu define como é que tu vai fazer isso então vamos ver aqui no e3 deixa eu deletar essas tags aqui vamos nab operations eu vou habilitar esse show operations porque depois eu vou buscar direto ele então vou aqui em user define types ele mostra toda a estrutura eu poderia criar uma nova estrutura ou usar uma que já existe por padrão pessoal ele vem toda comentada nota aqui aqui eu inicio um comentário com esse símbolo aqui e aqui no final ele fecha o comentário tudo isso é comentado então é como se não estivesse sendo utilizado então o que eu vou fazer eu vou utilizar esse último aqui eu vou utilizar essa última estrutura que é o tipo 3 então vou botar o comentário aqui em cima então antes do tipo 3 vou botar o comentário aqui tem uma parte de verificação pra ver se tem algum erro ele verifica não tem nenhum erro configurado eu dou um ok termino com ok aqui vou marcar a opção de show operations em tag browser e agora eu vou no tag browser aqui opa não marquei lá a estrutura está aqui ok ok ah tem que tirar essa opção aqui perdão eu marquei né não não apareceu vamos de novo não está aparecendo pra mim ok ok bom ele não está aparecendo aqui pra mim mas eu posso ah sim é que eu não defini o tipo desculpa isso que eu fiz eu configurei ele faltou uma parte aqui eu configurei ele aqui eu disse tu pode usar isso mas em nenhum momento eu chamei ele eu só configurei o tipo aqui mas não chamei ele em momento nenhum faltou essa parte desculpa então aqui vou adicionar um novo tipo novo operando certo e vou definir que o tipo vai ser o tipo 3 certo eu tenho vários tipos aqui ah inteiro não não eu quero esse tipo específico o que ele vai fazer numa leitura só ele vai ler todas aquelas informações é isso que ele está dizendo essas funções de user define types pessoal é só pra leitura então ok ok aqui agora agora sim olha lá operando o 8 tipo 3 então vou inserir na minha aplicação v a b c e a b e c e e né e o endereço inicial eu coloquei em 1 que é o valor que deve estar lá em 1 no meu operations aqui ó endereço está em 1 vamos colocar lá o 107 ó 101 é o 157 que a gente tinha colocado né vamos colocar 10 aqui porque daí vai ser o 16 então 0x10 ok se eu deletar isso aqui vamos pegar o valor inicial de novo opa perdão aqui no tag browser vamos buscar de novo então o valor inicial agora é o 16 e tem os operandos que eu tenho aqui obviamente eu posso mudar aqui o valor posso mudar os nomes aqui também mas eles vão ler todos esses valores de uma única vez com esse tipo 8 então pra isso que serve esse tipo aqui isso serve especificamente mais mais utilizado realmente pra quando nós formos utilizar um SOI né que é essa sequência de eventos né que nós vamos ler certo que é o nosso último assunto que até o nosso tempo já tá bem próximo do final aí então SOI genérico pessoal existe no driver a implementação de alguns SOIs específicos de equipamentos mas o que eu vou mostrar pra vocês é o genérico o que que seria o SOI né é uma sigla que significa sequenciamento de eventos né sequencing of events onde lá no CLP tu tem que implementar uma lógica e no E3 e no driver perdão em E3 ou escada seja qual for tu vai fazer a leitura disso então é a leitura de eventos o protocolo modbus não tem isso implementado no protocolo então o driver faz com que tenha um SOI genérico pra no equipamento do lá no CLP tu montar uma tabela com essas informações e aqui dentro do E3 tu conseguir ler isso tá bom bom dessa forma qualquer equipamento vai poder ter esse SOI não tendo um SOI específico dentro dele tu vai conseguir montar lá dentro e ler pra tu ler dados em eventos em vez de pullings né então como é que funciona isso eu tenho lá no meu CLP eu tenho que criar uma tabela de eventos tem que ir lá dentro criar essa tabela de eventos onde eu tenho o número de eventos que eu vou ter se eu vou usar timestamp do equipamento ou não normalmente a gente utiliza e quantas variáveis eu vou ler e quantas linhas eu vou ter pra cada um essas linhas são memórias né pessoal cada quadradinho desse aqui da minha tabela é uma memória lá dentro do CLP que eu vou ter que utilizar certo então tu vai montar meio que na mão essa tabela e do E3 o que a gente vai precisar fazer configurar o driver pra isso bom como é que funciona isso primeiro tabela de eventos como eu tava falando pra vocês cada campo aqui é uma memória uma memória que vocês vão colocar aqui dentro certo e aí vou ter uma tabela de controle também então eu tenho a tabela de eventos e tabela de controle então lá no CLP vocês tem que implementar essas duas tabelas onde primeiro o status da tabela quantos valores precisam ser enviados pro E3 depois ponteiro de gravação beleza isso vai fazer parte de um buffer circular onde eu vou dizer o seguinte eu quero ler a partir desse ponteiro então vai indicar aonde eu vou ler o dado a partir de onde eu vou ler o dado e depois o status da aquisição o que eu já li o que eu já li lá dentro da minha tabela pra ele não poder ler dados repetidos então pra isso que serve então pra isso vamos gerar um exemplo aqui então eu tenho uma tabela dentro do meu CLP criei a tabelinha lá com quatro linhas e com três colunas onde cada um dos campos é uma memória é isso que eu estou mostrando tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze memórias dentro do CLP e aqui eu tenho a tabela de controle certo? bom, na tabela de controle na verdade vão ser só três campos que é a tabela de status ponteiro e aquisição só que aqui eu vou mostrar o que cada valor vai ter ao longo do tempo certo? então primeira coisa inicia com a status da tabela em zero ou seja, não tem nada pra enviar pro E3 o ponteiro também não tem nada pra ser utilizado e o status de aquisição tá dizendo que tá zero bom, aí eu gravei alguma coisa nessa tabela do lado do meu CLP o CLP leu alguma informação e gravou nessa tabela que fica ali dentro do CLP o que vai acontecer? o status da tabela dizendo ó, tem alguma coisa a ser enviada pra o driver o ponteiro tá dizendo ó, eu inicio em zero o ponteiro zero tá ativo aqui eu tô do meu buffer circular e status de aquisição o E3 ainda não leu nada beleza próxima gravação tem mais um dado além do primeiro pra ser gravado o ponteiro agora é a partir do 1 então o 1 pra trás eu tenho que ler e status de aquisição o E3 ainda não leu nada continua no próximo a mesma coisa né com 3 itens a serem lidos e o ponteiro em 2 nesse momento o E3 faz então vamos imaginar que o E3 faz a coleta dos dados o que vai acontecer? ele tem 3 dados pra serem lidos o ponteiro continua em 2 e tá dizendo o seguinte o driver escreve no campo então o driver do E3 escreve lá no CLP ó o status da aquisição tá em 3 então os tags tem que se conversar né então escreve 3 dizendo que ele vai ler 3 dados e aí o que ele faz? depois ele é o seguinte ó bom o E3 leu 3 dados eu vou diminuir 3 do status da tabela porque podia ser que o status da tabela tivesse em 4 e o E3 tivesse lido só 3 algum erro alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu ler o último mas no caso que leu todos ele zerou o status da tabela então o ponteiro continua em 2 e o driver e o CLP perdão agora vê que o driver já leu todos os itens e zera o status da aquisição pra começar tudo de novo e assim ele vai então agora vai lá mais um registro mais um status da tabela é o próximo ponteiro e o status da aquisição tá em 0 mas agora o que acontece se minha tabela tá cheia encheu a tabela e agora o que eu faço? bom vai ter que sobrescrever a tabela com os dados mais antigos né os dados mais antigos então vão ser sobrepostos por nova informação e o que ele faz? eu tenho mais um registro ó eu tenho dois registros a serem lidos porque o 4 não foi lido ainda e o primeiro registro ele também não foi lido então tem dois registros a serem lidos ponteiro da tabela volta a ser 0 é porque é o ponteiro inicial e aquisição em 0 e assim vai de novo ó três registros serem lidos ponteiro da tabela e status da aquisição e assim que funciona bom essa tabela de controle ela tem que ter o endereço e nós podemos configurar então lá tem status da tabela ponteiro de gravação status de aquisição e aqui o endereço do buffer circular se a gente estiver utilizando então isso que eu tenho que configurar lá no CLP e lá no E3 o que eu tenho que fazer de configuração pessoal? então lá no E3 eu tenho que ter o banco de dados para gravar essas informações dos eventos tem que ter um histórico vinculado às variáveis então aqui meu histórico está vinculado às variáveis vinculado a esse banco de dados certo? no histórico aqui eu tenho que desabilitar o intervalo de registros por tempo porque a gente vai fazer por evento e também o meu histórico eu preciso ter a propriedade de deadband em 0 que por padrão já é então eu não vou precisar configurar muita coisa aqui lá no driver eu vou ter que vir nos scripts do bloco que faz a leitura do SOI e no evento onread eu vou ter que vir aqui e fazer a escrita no histórico então eu vou lá no meu app browser vou no histórico e vou pegar o método write record o que ele faz? método insere uma nova linha de informação no banco de dados cada vez que eu tiver uma leitura nova nesse meu bloco eu vou ter que fazer a escrita e aí ele vai escrever lá no meu histórico certo? essa minha tag eu tenho que ter a propriedade enable deadband em false porque variações pequenas ele pode acabar não pegando essa propriedade faz isso ela descarta os dados que tiverem variação pequena então te coloca em false e no driver nesse tipo 8 aí que eu configurei eu vou ter que usar como leitura o gensoi o genérico é só leitura não faz escritas lá então ele faz a leitura gensoi genérico então o tipo 3 para ser esse tipo adaptável para ler mais de uma informação aqui seria o número de de colunas na tabela que eu tenho naquele exemplo eu tinha mostrado 3 mas aqui tem 6 aí seriam 6 colunas na tabela tá certo? então essa é a configuração do soi genérico tanto no CLP como no SCADA agora como vai fazer no CLP aí você vai fazer em led vai fazer em bloco vai fazer essa tabela como é que tu vai fazer isso? bom, aí cada CLP tem suas características de fazer mas a estrutura é essa certo? bom pessoal chegamos ao final perguntas aqui Marcelo você poderia explicar rapidamente como funciona a licença no E3 ou seja como eu contabilizo as tags usadas bom cada tag que tu tem dentro do E3 tag de comunicação é uma licença é uma tag para licença então por exemplo nesse meu caso aqui deixa eu abrir de novo E3 eu tenho uma, duas, três, seis eu tenho seis elementos dentro do bloco ou seja seis eu vou precisar na licença de seis tags no mínimo quantos elementos dentro do bloco eu tiver ou quantas tags de comunicação eu tiver é o que eu vou precisar o Alex para usar três CLPs na rede ambos em Modbus TCP a licença precisa ser para um driver ou três drivers três drivers cada conexão um driver por quê? porque aqui na aba Ethernet eu preciso dizer o IP do equipamento então vai ter que ter um para cada certo? Marcelo quantas tags a versão demo possui? 20 tags pode fazer com 20 tags aí o Castro aqui eu não eu estava em reunião eu acabei perdendo o começo você irá enviar a apostila por e-mail? nós não enviamos a apostila mas o vídeo vai estar disponível no YouTube tá? então ele vai poder acessar depois no YouTube o Maurício tem um CLP que precisa ser o mestre qual driver utilizado do Ellipse é possível as configurações são as mesmas? bom Marius o E3 vai ser o escravo pelo que eu entendi o que está dizendo se o E3 o escravo e tem um outro driver do Ellipse que são outras configurações respeitando o Modbus que é o Modbus Slave certo? o pessoal todo está pedindo apresentação certo? e quando vai ser postado no YouTube? bom no YouTube assim que possível essa semana provavelmente ainda posta no YouTube esse vídeo vamos tentar amanhã no máximo e postar isso certo? o Vladimir existem samples de programação das tabelas de SOI para PLCs no KB? não tem porque isso varia muito de equipamento para equipamento então acabamos não tendo isso certo? e sim vamos enviar um link o pessoal está perguntando se vai enviar o link sim eu vou enviar o link do vídeo para todos que participaram do treinamento tá bom ok mais alguma pergunta pessoal? passamos um pouquinho do tempo mas acho que atingimos o objetivo tá certo? bom se vocês quiserem enviar e-mail acredito que todos já tem e-mail também mas como eu falei me chamam Teixeira e meu e-mail tá aí teixeira.com.br certo pessoal? agora no final do treinamento vai ser aberta uma pesquisa para vocês eu peço que vocês possam responder essa pesquisa para nós até termos próximos assuntos dos webinars e eu enviei e-mail também com a opção de vocês se cadastrarem para receber a newsletter na newsletter a gente manda um e-mail uma newsletter com com os próximos dos assuntos do webinar quais são os assuntos quais são os dias e os horários certo? então pessoal muito obrigado pela presença de vocês nesse treinamento e convido vocês a participarem dos próximos webinars da Elipse também tá bom? muito obrigado e até uma próxima e até uma próxima Obrigado.